Uma coisa curiosa, que a gente vai mudar completamente de assunto, mas porque eu já tô na ficha aqui. Você queria ser freira e desistiu porque não podia usar maquiagem, quer dizer. Verdade. E por um rolê e tudo mais poderia... O negócio de maquiar me achou contigo. É, tinha o negócio da... Fui fazer o curso vocacional. Olha! Fiquei fazendo uma semana de curso vocacional. Primeiro dia era pra falar só sobre voto de pobreza. Que isso? Ah, você vai ter que ter uma vida muito regrada, humilde... Tudo bem, eu quero servir ao Senhor. Segundo dia... Se me pede isso, eu tava apto já, humilde. Não, eu tudo bem. Voto de pobreza é só eu ficar por aqui. Voto de pobreza, agora... Segundo dia, eu voto de humildade. Você não pode julgar as pessoas, a freira é um símbolo de candura da igreja, beleza, tudo bem. Aí no último dia, voto de castidade. Opa! Mas já mexeu um pouco. O quê? Olhando pra freira assim? A freira... Aí... Vai não falar que eu não queria ir por causa do voto de castidade. Nada! No final, e não pode usar maquiagem... Isso não é pra mim! Tchau! Tô fora, cara! Tá doido? Isso não é pra mim! Aí não! Aí não! Vai tirar o meu batom? Vai tirar o meu... Vai tirar o meu... Vai tirar o meu batom nanã, não! Não! Aí é de mar pra mim! Aí no... Pelo amor de Deus! Vai desistir! Isso lá na sua cidade mesmo? Vai ficar... Lá em Belém, amor! Lá em Belém! Eu assisti o Mudança de Hábito, via lá Upi Goldberg cantando... Moça, é isso que eu quero fazer! Mas na verdade eu queria cantar, não queria ser freira! Eu queria... Ah, sim! Graças a Deus virei, Gabi Amorão! É cantora! Uma das maiores do mundo! E você sempre foi ligada no visual, Gabi? Sempre! Desde criança! Desde criança! Desenhava caderno, assim, de moda, de figurino... Os Jetson voando, nave espacial... Eu quero voar, eu quero usar uns brilhos... Eu quero ser ET de outro planeta, não sei o que... Sempre fui assim! Eu quero ser ET de outro planeta! Estilista também, né? Fazia os vestidinhos... Desenhava as maquiagens, as perucas, os negócios com o brilho, tudo... Sempre! Desde criança! E levou pra vida! Levei pra vida! E fazia um negócio de... Pegava as crianças do bairro, né? Agora, vamos fazer aqui, vamos brincar de show de talentos! Mas eu vou cantar primeiro! Ah! Aí eu ia pra frente, eu cantava primeiro... E depois botava todo mundo pra cantar, depois botava os meninos pra desfilar... Vestia a roupa de menina nos meninos... Não tinha isso! Todo mundo brincava, todo mundo se divertia... E você era meio que a líder do grupo, assim? Eu mandava mesmo na galera! E você já cantava bem, criança? Já cantava, o povo dizia que ia cantar direitinho! Olha, isso tem talento essa daí! Já tem essa menina aí, subia na mesa, cantava uns samba, cantava uns brega... E aí já rebolava, começava a cantar os negócios... E a família? Sempre apoiou! Sempre apoiou! Inclusive, a minha família é tudo pra mim... Acho que se eu tenho uma carreira hoje, é por causa da minha família... Coisa boa! Porque os meus filhos ficam lá em Belém, minha irmã cuida, meu pai, meus irmãos... Todo mundo é teu fã, todo mundo te mandou beijo! Ai, obrigada! E aí a gente tem essa maternidade compartilhada, eu e a minha irmã... E ela me apoia muito, minha família é tudo pra mim! Coisa boa! Da família, a artista é você! Tem mais alguém? Pois é! Tem uma caçulinha lá... O Davi tem 14, o povo fala que ele é engraçado! Davi é o do meio, meu filho! Eu tenho essa maternidade compartilhada com a minha irmã, nós temos três filhos! A mais velha tá cantando e tocando guitarra! O Davi é todo... Gosta de contar umas piadas... Oh, do humor! Estamos precisando também! Segundo o Marisa Hort, ele conta umas boas piadas! E a caçulinha, amor? É eu quando era criança! Qual que é o nome dela? Ana Vitória! Ana Vitória! Ana Vitória! Ela já chega, ela já... Vai todo dia na escola, é um look diferente! É uma maquiagem diferente! Bota as fantasias da pequena Ferei, vai pra aula... E já canta, dança, faz tudo! Gracinha! Tem uma coisa assim que eu me enxergo muito quando tinha essa idade. As minhas filhas, elas eram assim, mais novinhas... Eu tenho duas filhas, uma de 15 e uma de 18. A mais novinha, principalmente, ela falava que era a Princesa Sofia, que era o nome da princesa que ela criava o personagem, e fazia as cenas e tudo mais. Hoje eu falo com ela, ela morre de vergonha até de lembrar disso! E que idade ela tinha? Ela tinha uns quatro aninhos, cinco... A outra mais velha também, gravava uns vídeos assim, fazendo as piadas e tudo mais. Toca um violão, toca um culeleiro envolvido, mas tenho um pouco de vergonha, não sei se a culpa é minha. Elas olham e falam, a gente adora tudo isso, mas não quer fazer nada pra aparecer, não. Coisa boa, minhas filhas! Coisa boa! É fácil! Coisa boa!